Go Live TV está hoje aqui na Local 183 e o homenageado dessa noite se chama Jack Oliveira, o nosso grande líder, o Business Manager da Local 183, NOPDC. Essa noite será arrecadado mais de 175 mil dólares, que será doado para o Magella Charity. Fique aí, não saia daí, porque a noite promete muito. Leona, você sente o poder, essa noite é uma noite maravilhosa, Sr. Jack, é tudo sobre Leona, é sobre poder e sobre tudo que as pessoas se juntam para você, porque sua liderança foi incrível, a forma que você guida as pessoas, e eu chamo você Moses, porque você é o nosso Moses. Você sabe, primeiro, bom dia a todos que podem estar aqui conosco hoje, e isso não é um tributo para Jack Oliveira, isso é um tributo para a membros, você sabe, da Local 183, sejam os diretores, os membros ativos, as suas famílias. Você sabe, nós não temos aqui longe, nós não temos aqui por nós mesmos, não temos aqui aqui alone. Você sabe, é essa grande família da Local 183 que faz isso acontecer, e eu acho que não só aconteceu aqui ontem, e graças ao meio da mídia, foi muito bom de vocês tiverem esse evento, mas são os fundos que foram criados para essa organização. E você sabe, o Banjelion House, ou seja, o caso do Magalhães, eu acho que, você sabe, as pessoas precisam começar a se envolver mais envolvidos, eu acho que é o primeiro de suas coisas na comunidade portuguesa, e eu acho que não só com a LIUNA aqui, como um membro da LIUNA, mas com os cidadãos portugueses, e você sabe, todos os que nos aproximamos, eu quero dizer, este evento aqui hoje é um exemplo perfeito, como vocês estavam envolvidos, eu não acho que ninguém disse não, e eu acho que precisamos mais desses eventos para ajudar essa organização, não só essa organização, mas outros também. E hoje eu vejo o presidente, eu quero dizer, o general presidente da LIUNA aqui, o secretário do treinador do Internacional aqui, eles todos, você sabe, mostram o respeito que eles têm para você, então, qual é a sensação de vir de um trabalho, um filho de trabalho, onde você chegou hoje? É muito simples, você ouviu o que eu disse, eu acho que hoje eu falo sobre onde nós vimos, e eu nunca esqueço isso, e eu sou a mesma pessoa, e eu continuo a fazer o melhor que eu posso para todos os outros, e isso é o que é tudo isso, é chamada de trabalho, você sabe, nós, como líderes, empurramos outras pessoas, não tomamos crédito, e eu gosto de dizer que aqui na LIUNA Local 1 e 3, na LIUNA em geral, nossos líderes são assim, e eu acho que as longas nós fazemos isso, nós continuamos a trabalhar com todos os outros, não há montagens que não podemos mover, não há razão por que nós deveríamos fazer esses projetos e ir para as comunidades, e não há razão por que nós não deveríamos ter um grande golfeira no próximo ano, para apoiar mais fundos, você sabe, amanhã vai ser o perfeito exemplo, nós vamos dar um milhão de dólares em scholarships para os filhos e filhos dos nossos membros, nós estamos construindo o futuro, não só hoje, não só amanhã, mas com os futuros, os futuros políticos, os futuros policiais, os futuros policiais, nós, como LIUNA, como uma família, coletivamente, com nossos parceiros de gestão, e todos os outros em LIUNA, nós estamos fazendo essas coisas possível, e isso é tudo isso, sabe? Eu acho que, com a tribu, o que me faz acordar todas as manhã, é que eu sei, que todos os dias, ou não todos os dias, nós fazemos uma pequena diferença, uma pequena diferença de vez em algumas vezes, em uma vida de alguém, e isso é tudo isso tudo. Muito obrigado, Sr. Jack. Deus te abençoe, eu estou muito orgulhoso de você. Então, você sabe? Você é o Mose, ok? Fique atento. Fique atento. Vamos estar aqui. Todos os nossos amigos. Fique atento, vamos estar aqui, vejo mais um pouco. E, você sabe, essa noite, Jack Oliveira disse o melhor, ele disse que você nunca pode esquecer sobre o passado, porque isso afeta a todos nós, ele construiu nossos personagens, ele construiu quem somos. E, você sabe, meu amigo, meu irmão, Jack, ele é um homem muito humilde, ele sempre diz que não é eu, é todos os outros, são os membros, são todos vocês que contribuem, mas deixa eu te dizer uma coisa, é sobre liderança forte. E meu amigo Jack é um líder forte, ele importa sobre as pessoas, genuinos e sinceros, e ele é humilde, mas ao mesmo tempo, olha para as pessoas, o respeito que eles dão, porque o respeito nesse mundo é uma rua de dois, e ele respeita as pessoas, respeita as organizações, respeita muita filantropia e as pessoas que precisam de ajuda, e é por isso que nossa organização é tão forte, porque não esquecemos quem representamos e não esquecemos que as pessoas precisam de ajuda, todo mundo faz, não importa o que, sim, você está certo. Sr. Sabatone, como você se sente para vir ao Canadá e ver essa reconhecimento do nosso líder do Local 183, Sr. Jack Oliveira? Não há forma de que você não pode vir a esta sala e não sentir o poder, sentir o poder dos nossos irmãos e irmãos e irmãs, especialmente, sentir o poder e a liderança e a visão de pessoas como Jack Oliveira e meu bom amigo e irmão, Joe Mancinelli. Não é milagrero em este espaço, estou bem orgulhando, estou vindo, eu estou sentindo, incrível, quando eu olho e veo, você acabou, a vê-a, você está a padrões, o que é tudo o poder, o que é todo o poder, o que é verdade, o poder é, o poder da 라ína. Eu estou muito orgulho e estou aqui para o respeito de meu bom amigo Jack Oliveira e toda a liderança de 183 e, mais especificamente, a memória. Leuna muda as pessoas. E se você precisar de alguma evidência que Leuna muda as pessoas, você olha aqui em este lugar. E a outros tantos e tantos de membros em todo o país, nós somos tão fortaleza a representar. É tudo sobre a memória e a memória, a memória e a memória. Você sabe o que? Eu sou um memória e memória. Fiquei o poder! Fiquei em seguida. GOLive TV, nós vamos de volta em breve. Obrigado, Mr. Sabatone. Fiquei o poder! Fiquei o poder! Fiquei o poder! e o trabalho que ele tem feito para a comunidade, para o local 183, para o Provincial 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 Council e para humanos, certo? E nós somos todos humanos nesse planeta e temos um tempo e temos que fazer uma diferença e o Jack tem feito a diferença em cada step da sua carreira, o que ele tem feito em local e para os trabalhadores e mulheres em ontario é segundo a nada. Então, hoje é sobre o Jack e agradeço a Jack, agradeço a ele e e é um trabalho não feito, mas um trabalho bem feito. Olha, é o honra de um um marcado, eu estou humbled por isso, mas é também uma responsabilidade de ser um trabalho importante e você olha o que você tem aqui, 183, de 73,000 membros, mas organizacionais, nós temos 530,000 membros, então é um responsabilidade de garantir que estamos fazendo tudo que podemos para os membros, para os membros para os membros, 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 para os os membros, para 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 crescer essa organização. Wow. Keep pushing, keep pushing, porque, você sabe o que? Não pode parar um homem com a visão. That's right, that's right. Thank you so much. Thank you very much, I appreciate it. You're very welcome. Thank you. Stay tuned, Go Live TV, we'll be back soon. Thank you. Mr. Jack Oliveira é um homem que merece todo o credibilidade. I used to call him Moses, because he knew how to guide people. He knew how to gather in people, communities, and then all the members of this industry, LIUNA, they're secure, because we have a leader that looks after us. I'm right here beside the man who has a vision to do the Magela, something that is going to be extraordinary to the art community. Mr. Manuel da Costa, you're always ahead of the time. You know, you're a man with a vision, and now you're thinking about the seniors as well, right? Well, Juliano, I'm getting to be a senior myself. And so I need to start planning. But no, I've been working at this for the last 17 years. And so this project is not only important to me, because I've been working at it for so long, but to the community, because I think it's going to give a new presence to the Portuguese community. And it's a building that's being built with licenses for Portuguese, specifically for Portuguese. And any word from Mr. Jack Oliveira, he's picking your charity, because he knows it's a serious charity. And also, anybody that's watching us right now, if you want to donate to this charity, you know what, don't waste your time, don't miss the opportunity, because this is a vision for the future. So anybody who wants to donate to the charity, where they can reach you? Well, they can reach me, but the best way is to go to the website, and all the instructions to give are there. I'll be right here. Go to the website, be in touch with him if you want to donate. Any words for Jack Oliveira? Well, Jack is a special man. As you said up on stage, you know, it took a while for him to decide. But once he decides, then he goes all in, and I appreciate it. And, you know, when you decide to give back, it's a very special feeling. And I think, over the years, Leona has always done that, and I'm very proud of them for that, because that's essentially what I've been doing. So, I'm very happy that Jack has stepped up and really made it count. And thanks for your help in promoting this. Thank you so much. Thank you. We're together. Thank you, Mr. Manuel. Thank you. Stay tuned. Go Live TV. We'll be back soon.